O gergelim é uma semente rica em fibras que ajuda a melhorar o funcionamento intestinal e promove a saúde do coração. Essas sementes são ricas em antioxidantes, lignanos, vitamina E e outros micronutrientes que garantem diversas propriedades para a saúde. E de acordo com o local que é cultivado, o gergelim pode ser de vários tipos, podendo ser encontrado o gergelim branco, preto, amarelo, marrom e vermelho. Devido a suas propriedades adstringentes, analgésica, antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana, o gergelim pode ter diversos benefícios para a saúde. O primeiro, favorece a perda de peso. Por ser rico em fibras, ajuda a aumentar a saciedade e diminuir a fome. Segundo, melhora a saúde gastrointestinal e regula os níveis de açúcar no sangue, já que contém lignanos, um tipo de fibra solúvel que ajuda a hidratar e aumentar o volume das fezes, facilitando o trânsito intestinal e prevenindo a prisão de ventre, além de também diminuir a absorção de açúcar no intestino. Terceiro, reduz o risco de doenças cardiovasculares, já que ajuda a diminuir os níveis de colesterol. Aparentemente, a sesamina, que é um tipo de lignano presente nas sementes, está relacionado com o metabolismo das gorduras no organismo, favorecendo a oxidação das mesmas no fígado e ajudando a reduzir o colesterol ruim, o LDL. Quarto, ajuda a controlar a pressão arterial, por conter sesamina e vitamina E, que atua como anti-inflamatórios e antioxidantes, ajudando a relaxar os vasos sanguíneos. Quinto, melhora a saúde da pele, facilitando a cicatrização e evitando as manchas de idade, já que é rico em antioxidantes que evitam o dano causado pelos radicais livres. Sexto, aumenta as defesas do organismo, já que possui propriedades antimicrobianas e nutrientes como selênio, vitamina E e zinco, que fortalecem o sistema imune. Sétimo, mantém os ossos e os dentes fortes, pois é uma boa fonte de cálcio, fósforo e magnésio, minerais importantes para a saúde óssea. Oitavo, evita lesões no fígado, eliminando substâncias tóxicas do organismo. Nono, reduz os sintomas da menopausa e da tensão pré-menstrual, pois contém fitoestrógenos que ajudam a regular os níveis de estrogênio no organismo. Décimo, regula a produção dos hormônios tireoideanos, já que possui selênio, que é importante para o bom funcionamento da tireoide. Décimo primeiro, previne doenças neurológicas, pois contém selênio, colina, vitaminas do complexo B e vitamina E, que são nutrientes importantes para a saúde do cérebro. E décimo segundo, pode ajudar a aliviar a dor causada pela artrite, pois a sesamina presente em sua composição possui propriedades condoprotetoras, analgésicas e anti-inflamatórias, que ajudam a aliviar o mal-estar. Além disso, o gergelim também é rico em folato e, por isso, pode ser utilizado na alimentação de mulheres grávidas para diminuir o risco de malformações no bebê, como espinha bífida ou doenças cardíacas. Além disso, também previne casos de anemia na gestante e de pré-eclampsia. É sempre importante lembrar que, para se obter os benefícios mencionados, as sementes de gergelim devem ser incluídas em uma alimentação equilibrada e saudável. Como consumir o gergelim? Pode ser consumido em sua forma natural, em forma de sementes, ou utilizada para fazer pastas, pães, bolos ou biscoitos. Isso porque as sementes não alteram o sabor dos alimentos e podem ser acrescentadas no iogurte, arroz, saladas, barras de cereais, mingau, vitaminas, sucos, ajudando assim a diminuir a absorção de carboidratos e aumentar a saciedade, favorecendo a perda de peso. A quantidade recomendada de gergelim para que se tenha todos os benefícios é de uma a duas colheres de sopa por dia. E esses são os principais benefícios do gergelim para a sua saúde. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para que possa receber a notificação do nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho